Estamos em pleno carnaval e entrando nesse carnaval com uma lua nova em aquário que vai mexer mesmo para que a gente esteja conectado com muita gente, criatividade, ideias soltas e quem sabe até usar de muita técnica aí em cada bloquinho. Olá pessoal, bem-vindos à dica para cada signo. É aqui que a gente vê como o seu signo e também o seu ascendente estão reagindo com as vibrações dos planetas nesse final de semana. Esse carnaval vai ser coroado com uma lua nova que é sempre um início, um novo impulso e agora nesse signo criativo, solto, coletivo que é aquário. Perfeito para a gente estar com muita gente, encontrar as pessoas, dar risada, inventar, bolar coisas novas. Mas não é só isso não, porque essa lua nova vai fazer uma quadratura com o urano que está em toro. O urano é o planeta exato que combina com o aquário, onde a lua nova está acontecendo. Então, é um balanço, é um contrapeso que ajuda você se divertir, encontrar gente, ter ideias novas, mas com o pé no chão. Saiba agora como é que vai ser o seu carnaval, a sua energia, os sentimentos, aquilo que você tem que tomar conta. Mas antes já vai deixando o like, porque eu sei que você vai aproveitar bastante essas dicas. E a gente começa sempre pelo signo de Ares. Para Ares, ou o ascendente em Ares, essa lua nova em aquário está perfeita para o carnaval. Cai justamente na abertura para você de encontrar com grupos de pessoas. Saia em bloquinhos com mais pessoas conhecidas. Ou talvez você conheça grupos novos para se divertir, para estudar. Enfim, novas coletividades que trazem um movimento para você. Mas o pé no chão é importante. E para você, é esse urano que vai te ajudar, apesar de estar super conectado com o coletivo, com movimentos, encontrando gente e amigos. Você está bem consciente do seu dinheiro e não gastar além do que você podia, só porque entrou numa farra. Para touro ou ascendente em touro, essa lua nova em aquário ajuda muito para que você ganhe mais brilho e visibilidade. Às vezes até profissional, provavelmente só depois do carnaval. Mas depende dessa imagem que você vai construindo no final de semana de agito. Além disso, pode ser que você chame muita atenção, esteja numa vitrine e podendo brilhar em qualquer bloquinho ou festa que você vá. E o urano, que está fazendo essa quadratura para botar a gente com o pé no chão, está no seu signo, fazendo com que você lembre do que é seguro para você, que você gosta. E ao mesmo tempo vá podendo se abrir um pouco, reformular, repaginar até o visual, dentro daquilo que você sabe, que é bom, que é sensato para você. Para gêmeos ou ascendente em gêmeos, a lua nova em aquário está ajudando muito para que você faça viagens ao exterior. Não vai viajar? Então talvez você se comunique com outras culturas, encontre pessoas que falam outras línguas, ou às vezes pessoas de outras religiões, outras formas de lidar com a vida. Isso vai abrir a sua mente de formas novas que você pode perceber que servem também para você. E lembrando que o urano, que faz quadratura e bota o pé da gente no chão, te lembra sempre quando a gente pode, além de escutar as opiniões diferentes de outras culturas e outras religiões, a gente olhe também para dentro. Como eu me sinto escutando isso ou experimentando alguma nova experiência? Tudo tem que passar por esse crivo e daí sim eu posso repensar meus caminhos mais conectado com o meu sentimento. Para câncer ou ascendente em câncer, a lua nova em aquário está ajudando muito para que você conte, confie em pessoas próximas a você. Pode ser um parceiro, parceira, uma mãe, um pai. Pode ser que você precise da ajuda dessa pessoa, seja financeira ou um suporte, uma ideia, uma sugestão que essa pessoa te dá e que vale muito a pena seguir a risca. Também pode ser que na confiança com essa pessoa tão próxima de você, você também esteja mais aberto para ajudar e poder opinar na vida da pessoa respeitando os limites. O urano, que também faz parte com a quadratura em toro, te dá uma boa noção de que essa intimidade e abertura que você está dando para alguém próximo a você é algo muito tete a tete com alguém de confiança. Porque no coletivo a gente brinca, a gente se diverte, abre e é criativo, mas sem acatar todas as influências que surgem aí nesse coletivo na brincadeira. A gente só é influenciado por aqueles bem próximos da gente. Para leão ou ascendente em leão, a lua nova em aquário nesse carnaval te ajuda muito nas parcerias. Pode ser o parceiro amoroso, mas também parceiros até para uma viagem durante o carnaval ou qualquer tipo de projeto curto ou de longo prazo como uma sociedade. É uma hora ótima para você abrir com ideias novas nesse tete a tete com alguém que você tem essa interdependência. Mas lembrando que o urano faz parte ajudando a gente botar o pé no chão. E ele está te lembrando que a imagem que você cria, por aquilo que você faz, que você diz, essa imagem social, ela é importante. Então, embora você esteja em algo muito forte, com um parceiro social mais tete a tete, nunca se esqueça da imagem mais coletiva, como é que os outros estão te vendo e às vezes te rotulando por alguma ação que você fez que não te determina. Mas vai ficar marcado. Para virgem ou ascendente em virgem, a lua nova em aquário, bem agora no carnaval, está te ajudando muito a se organizar com a vida e também com a sua saúde. Perfeito! Você pode ir para o bloquinho, mas sabe que tem que levar água, tem que se alimentar antes. Tire um dia de sono anterior ou logo depois de uma noitada de folia. É bom a gente saber se organizar e escalonar tudo certinho para não dar problema depois. Lembrando que o urano, que faz parte de uma quadratura estando em toro, te ajuda a botar o pé no chão em relação ao que você acredita. Lógico, no meio da bagunça, no dia a dia de um final de semana de carnaval, a gente às vezes se atropela e esquece daquilo que eu tenho convicção do que é certo, do que é bom para mim. Não se esqueça disso, apesar da brincadeira, da correria. Eu sei que você dá conta. Para Libra ou o ascendente em Libra, a lua nova em aquário, está mexendo justamente com o seu setor da brincadeira, da diversão. Nada mais perfeito. Se solte, brinque, seja criativo na hora de fazer a sua fantasia e se sinta livre para ver o lado colorido da vida. Namore também. Mas o urano, que faz quadratura e ajuda a gente a botar o pé no chão, porque ele está lá em toro, está te lembrando muito que quando a gente vai no nosso ritmo para se divertir, para brincar, ser livre, a gente às vezes perde o contato com alguém próximo a nós. Alguém, às vezes, que nos é muito importante, que nos ajuda muito, seja financeiro, seja na segurança. Então, vá curtir. Seja criativo e livre. Mas lembrando que existem pessoas que essa sim a gente tem que considerar. Para escorpião ou o ascendente em escorpião, a lua nova em aquário está te ajudando muito a trazer força para o seu lar, para a sua casa. Calma lá. Sim, você pode se divertir, porque talvez exista muito esquenta aí na sua casa, porque você quer recriar, redecorar, transformar alguma coisa aí. E o urano também faz parte numa quadratura lá em toro. E ele ajuda muito para que você tenha os pés no chão por conta dos seus associados, dos seus parceiros. Então, por mais que você faça muita festa, muita bagunça em casa, ou mil ideias mirabolantes para novas decorações, caso aproveite para isso, o parceiro, o seu sócio, vai sempre te lembrar qual é a medida adequada de você reformar a sua casa ou de você trazer a bagunça ali para dentro do seu lar. Para sagitário ou o ascendente em sagitário, a lua nova em aquário está ajudando muito para que você amplie extraordinariamente a comunicação na sua vida. Se comunique com pessoas que têm ideias novas, que trazem um mundo novo para você. Talvez no meio da folia você conheça novas ideias, novos projetos, até negociações podem sair. Lembrando que o urano em toro faz parte trazendo um pé no chão para a gente. E ele vai ajudar para que você tenha o pé no chão com a sua organização. Embora seja carnaval, a gente não pode faltar com a nossa ordem no dia a dia, com alimentação, com sono e até mesmo com a organização do trabalho que vai te cobrar ali na frente. Tendo isso garantido, pronto, você está aberto para conhecer novas ideias, novas propostas que surgem para depois caprichar logo depois do carnaval. Para Capricórnio ou o ascendente em Capricórnio, a lua nova em aquário está ajudando muito os seus ganhos, os seus bens. Pode ser um momento onde algo que você desejava tanto conquistar emocional ou materialmente possa começar a se definir muito mais claro ou começar a chegar. E o urano em toro que faz uma quadratura e ajuda a gente a botar o pé no chão, ele está te lembrando que se divertir, ser criativo, ter a mente um pouco fora do tradicional, ali do certinho, ajuda muito a gente a ver outras facetas de uma mesma história. E tudo isso pode te ajudar muito a ser mais criativo até mesmo nas conquistas que estão muito boas para chegar. Para Aquário ou o ascendente em Aquário, a lua nova é no seu signo em Aquário, ajudando para que todo esse seu lado tão criativo, tão tecnológico, cheio de movimentos renovadores para si, para o mundo, para as coisas que você faz, aconteçam ainda com mais intensidade. As fantasias vão ser as mais criativas, provavelmente. E o urano em toro que faz uma quadratura ajudando a gente a colocar o pé no chão, ele está ajudando você na sua base, no seu lar, para arejar, para renovar a nossa mente, para dormir e às vezes até... e às vezes até repaginar aquele ambiente onde eu moro. É muito bom, porque isso dá uma estrutura para depois eu poder aparecer para o mundo cada vez mais criativo e diferente. Para peixes ou o ascendente em peixes, essa lua nova em Aquário está fazendo com que você mergulhe em si mesmo. Apesar de ser um momento de festa, folia, é ótimo que você observe e perceba o que acontece dentro de você. Talvez seja um excelente momento para perceber novas facetas, qualidades, defeitos ou curiosidades que existem internamente. Lembrando que o urano em toro faz quadratura e ajuda a gente a botar o pé no chão. E ele está te abrindo um caminhão de comunicação por aí. Ótimo momento para falar com muita gente, viagens curtas, para sair nos bloquinhos ou até mesmo negociar se você não gosta de carnaval. Toda essa comunicação, ela fica mais solta, mais criativa, com mais arejamento se você se observou lá para dentro e está respeitando tudo aquilo que o teu coração te diz. Música 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 Música